Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 21 da parte dissertativa da prova de matemática do ITA 2015. Seu enunciado diz o seguinte, considere as funções f1, f2 e f, todas de R em R, sendo f1 de x calculado dessa forma, um meio do módulo de x mais 3, f2 de x sendo calculado dessa forma, três meios do módulo de x mais 1, e f de x igual ao maior valor entre f1 de x e f2 de x para cada x real. Determine item A, todos os valores, todos os x reais, tais que f1 de x seja igual a f2 de x, item B, o menor valor assumido pela função f, essa referência daqui, todas as soluções da equação f de x igual a 5 ao que é pedido no item C. Então, vamos começar, eu anotei aqui os dados, f1, f2 e f são funções dos reais nos reais, então a nossa letrinha x pode ser trocada por qualquer número real. Bom, f1 de x é calculado dessa forma, um meio do módulo de x mais 3, f2 de x é calculado dessa forma, três meios do módulo de x mais 1, e f de um determinado x é o máximo entre o f1 daquele mesmo x e o f2 daquele mesmo x. Bom, como aqui você tem um módulo de x, a gente analisa, né? O módulo de x vai ser igual ao próprio x se esse x for maior ou igual a zero. Vai ser menos x se ele for menor que zero. Essa é a definição de módulo, né? Bom, analogamente, o módulo de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1, no caso desse valor ser positivo, ser maior ou igual que zero, na verdade. Então, passa o 1 para lá, no caso do x ser maior ou igual que menos 1. E vai ser o oposto, né? O módulo dessa expressão será o oposto, ou seja, menos x menos 1, no caso do x ser menor que menos 1. Basta analisar isso aqui, menor que menos 1, analisar isso aqui, aliás, menor que zero, passa o 1 para lá, vai ficar x menor que menos 1. Então, a gente tem isso aqui. Bom, vamos em frente. O item A pede o quê? O item A pede as soluções da equação f1 de x igual a f2 de x. Bom, o que eu fiz foi igualar, já que eu tenho aqui a definição da f1, ou seja, módulo de x vezes 1 meio, que é a mesma coisa de módulo de x sobre 2, mais 3 está aqui, igual a f2 de x, é isso aqui. O que eu posso escrever assim, né? 3 vezes esse módulo sobre 2. Bom, então, desejamos resolver essa equação. E daí? O que eu fiz daqui para cá foi multiplicar todo mundo por 2, a igualdade se mantém. Então, essa equação aqui é equivalente à anterior. Obtive essa daqui. Daí, eu estudei os casos, né? Por exemplo, caso A, caso B, caso C. No caso do x ser maior que igual a zero, no caso dele estar entre menos 1 e zero, e no caso dele ser menor que menos 1. Então, esses três casos, né? Compreendem todas as possibilidades de número real. Nesse aqui, no caso do x ser maior que zero, a equação fica assim. Esse cara perde as barrinhas, fica só x. E, claro, essa expressão aqui dentro do módulo é positiva, no caso do x ser maior que zero, então, perde só as barrinhas, troquei por parênteses. Resolvi com 3x igual a 3 meios. Ok, pois x deve ser maior ou igual a zero. Então, 3 meios, beleza. No caso da gente ter o x entre zero e menos 1, o x sendo negativo, portanto, quando eu tiro as barrinhas aqui, eu tenho que botar o sinal negativo, né? Porque esse módulo fica menos x. Bom, para essa expressão aqui, entre menos 1 e zero, ela ainda é positiva aqui dentro das barrinhas. Então, perde as barrinhas, fica só os parênteses. Resolvi a equaçãozinha de primeiro grau, encontrei 3 quartos. Não serve. Por que não serve, professor? Pois no início, eu estou supondo que o x deve estar entre menos 1 e zero, ou seja, ser negativo. E aqui deu positivo, então, não serve. Terceiro e último caso, você tem o caso aqui de x ser menor que menos 1. Então, nesse caso, essa parte é negativa. Nesse x é negativo, perdão. Então, você perde o módulo, deixando aqui o sinal negativo, né? E essa expressão aqui dentro das barrinhas é negativa também. Então, você perde o módulo trocando o sinal. Fica dessa forma. Equação de primeiro grau, resolvi, encontrei x igual a menos 9 e meios. Menos 9 e meios é a mesma coisa de menos 4,5. Então, está de acordo com ser menor que menos 1, que é aqui do início. Então, as únicas duas soluções para a equação dada são menos 9,5 daqui do início e 3,5. São as duas soluções que compõem a resposta do item A. Vamos passar agora para o próximo item. O item B, logo em seguida para o item C. Então, let's go. Bom, o que é que ele pede aqui no item C? Aliás, no item B. O menor valor assumido pela função F. Para responder esse item, vamos precisar analisar o gráfico das funções F1 e F2. Bom, na F1 a gente tem duas possibilidades. Quando x é maior ou igual a zero, ou quando ele é menor que zero. No caso dele ser maior ou igual a zero, a sua definição fica dessa forma, né? Porque o módulo de um número maior ou igual a zero é o próprio número. Então, fica assim. Agora, no caso desse número ser menor que zero, então, você tem menos ele. Então, fica dessa outra forma. Analogamente, fazemos a análise da F2, né? Entre as barrinhas aqui, se você tiver um valor positivo, vai ficar 3 meios desse valor. Então, 3 meios de x mais 1. Fica 3x mais 3 sobre 2. No caso dessa expressão entre as barrinhas ser positiva. No caso de x ser maior ou igual a que menos 1. No caso dessa expressão entre as barrinhas ser negativa, ou seja, no caso de x ser menor que menos 1, você vai ter 3 meios de menos x menos 1. Então, fica assim. E daí, para que isso é importante? Para que a gente possa construir o gráfico com mais segurança, digamos assim. Vamos construir primeiro o gráfico da F1. Observe que o F de zero, né? Então, a gente vai usar essa daqui. Trocando x por zero, é 3. Então, sobe 1, 2, 3. Temos esse pontinho. É o F1 de zero. Se tu troca o x por 2, você vai ter 2 sobre 2, 1, mais 3, 4. Então, quando x é 2, sobe 4. 1, 2, 3, 4. Você tem esse ponto. Então, como para x mais igual a que x, você tem essa expressão que corresponde a um segmento de reta, né? Um segmento não, aliás, uma semirreta, porque você tem x maior igual a que zero. Então, você começa aqui a semirreta e vai para lá até o infinito e além. Muito bem. Para x menor que zero, veja que se ele fosse zero por essa expressão, também daria 3, né? Então, a reta caminha para cá. Na verdade, a semirreta caminha para esse mesmo ponto. Se ele fosse menos 1, se ele fosse menos 2, aí menos com menos mais, 2 sobre 2, 1, mais 3, 4. Então, se ele fosse menos 2, 2 para cá, também daria 4. Então, marquei esse mesmo ponto. Então, está aqui o gráfico da F1. Duas semirretas de origem aqui, nesse ponto 0, 3. Então, uma para cá, outra para lá. Fazemos uma construção análoga para a F2. Por exemplo, quando é que é o ponto crítico aqui, o ponto mais interessante para a gente, quando for menos 1. Quando for menos 1, dá zero. Então, você tem esse ponto aqui, ó. Menos 1, zero. Se você tiver valores maiores do que menos 1, essa expressão vai te fornecer uma semirreta aqui, ó. Crescente. E, se você tiver valores menores que menos 1, você vai ter uma semirreta decrescente. É o gráfico. E, disso aqui, você deve estar acostumado a analisar isso. Aí, você me pergunta, professor, para que você fez isso tudo? Para que você construiu o gráfico? Ora, meu amigo, estou interessado aqui no valor mínimo da F de X. Da F, né? A F, o valor de cada X, segundo a função F, vai ser dado pelo maior entre o F1 e o F2 daquele mesmo X. Ou seja, o gráfico da F está aqui, nessa imagem. É só você pegar a parte mais alta quando compara da F2 e da F1. Como você deve ter o F de X ao máximo entre a F2 e a F1, até aqui, ó, menos 9,5, que a gente já descobriu que é o ponto de encontro delas, né? E aqui, por exemplo, ó, 3,5 é o ponto de encontro delas também. Mas até aqui, até esse pontinho, o gráfico da F2 está acima do gráfico da F1. Ou seja, até menos 9,5, o F do X será o F2 do X, porque esse será o maior entre o F1 e o F2. Nessa região, de menos 9,5 até 3,5, e esses valores eu encontrei no item A, né? Que me dizem onde é que as duas se cruzam, onde é que as duas são iguais. Bom, nessa região, quem está por cima é a F1. Então, de menos 9,5 até 3,5, o F do X será o F1 do X, pois esse valor será maior do que o F2 do X, estando por cima aqui. A partir de 3,5, quem passa a estar por cima de novo é a F2. Por isso que nós temos essa linha. Então, acompanhe o mouse e veja o gráfico da F, ó. Ela vem por aqui, vem por aqui, quando chega nesse ponto, vai por aqui, ó, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, quando chega nesse ponto, vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Então, você percebe do gráfico que o ponto mínimo da F será esse pontinho aqui, ó. Esse ponto especial é o ponto 0,3. Então, o valor mínimo da F é 3. Essa é a resposta do item B. Passemos, então, ao item C. O item C pede que você resolva essa equação F de X igual a 5. Ó, todas as soluções. Então, let's go. Bom, a F de X tem duas possibilidades para ela. Pode ser F1 de X ou F2 de X dependendo do intervalo. Suponha que seja a F1. A F1 é dada dessa forma, né? Pronto. Resolvendo a equação modulada, encontra módulo de X igual a 4, que vai te dizer que o X pode ser mais ou menos 4. O 4 não serve. Por que não serve? Porque a F de X só vai ser a F1 de X, né? Só vai ser isso aqui quando tu tiver o quê? X entre menos 9 meios e 3 meios. Está escrito aqui, ó. Menos 9 meios e 3 meios. 4 não está nesse intervalo, então ele não serve. Ou seja, só quem serve aqui é menos 4. Menos 4 está no intervalo. A F de X será a F2 de X. Ou seja, será dessa forma aqui nesses dois intervalos aqui, né? Nesse aqui e nesse. Então, vamos resolver e ver se a resposta vai estar nele. Resolvendo, você encontra módulo de X mais 1 igual a 10 terços. Esse 1 eu escrevi como 3 terços para facilitar que tu enxergue que 7 terços é uma solução, né? Porque se tu soma 7 terços com 3 terços dá 10 terços. E menos 13 terços também é uma solução, porque se tu soma menos 13 terços com 3 terços dá menos 10 terços em módulo 10 terços. Então, temos essas duas soluções e essa não serve. Por que essa não serve? Porque isso aqui aproximadamente é uma dízima, né? Na verdade, menos 4,3333333 e não está em nenhum intervalo interessante para esse caso aqui, que é o caso da F2. Porque a F de X só será F2 para valores menores que menos 9,5, ou seja, menores que menos 4,5, que não é o caso. Esse valor menos 4,3, 3,3 é maior, né? Do que menos 4,5. E aqui, ela também pode ser para o caso do X ser maior que 3,5, não é maior ou igual. Claro que isso aqui não é maior ou igual que 3,5 porque é negativo. Então, isso aqui não serve. Porém, esse serve. 7 sobre 3 é maior do que 2. Então, é maior consequentemente do que 3,5. Então, esse valor serve. Então, se esses dois servem, é o conjunto de solução para o item C formado por menos 4 e 7 terços. Então, está aí. Temos item A com respostas menos 9,5 e 3,5 item B com resposta mínimo de F de X igual a 3 e item C as soluções são menos 4 e 7 terços. Eu vou colocar links para essas duas imagens que eu utilizei na resolução na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quiser imprimir para dar uma olhada ou ver com mais calma, você pode fazer isso. Se você tiver dúvida a respeito da resolução, seção dos comentários está aí para que a gente possa conversar. Gostou do vídeo? É difícil encontrar um vídeo de questões de matemática do item principalmente com a parte discursiva. Então, dá aquele apoio clicando em gostei, adicionando os favoritos, deixando um comentário, compartilhando com toda a sua família. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!